Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô começando aqui com essa florzinha aqui que é do alho social. Olha só que bonitinha essa flor e ela tem realmente cheiro de alho, gente. Olha como é a folhagem dela. Olha que bonita essa flor, maravilhosa, né? Deixa eu mostrar para vocês esse vasinho aqui que nós replantamos juntos e eu não sei se vocês viram um vídeo anterior que eu falei sobre as pedrinhas. Eu fui no oftalmo e no mesmo dia assim eu estava super bem e aí eu resolvi comprar as pedrinhas, já que eu estava lá no centro da cidade, para comprar as pedrinhas e colocar nesse vaso e colocar em outros ali também. E aí na minha visão eu estava vendo cinza, aí eu pensei vão ser mais fáceis para desbotar. E olha só a cor que veio, lilás. É isso que dá a gente aproveitar o dia de uma consulta de oftalmo para comprar pedra, olha só. A gente não enxerga direito. E aqui são os vasinhos de sempre que vocês já estão acostumados a ver. Aqui esse banquinho aqui está batendo pouquinho sol. Aí as minhas fantômes, olha aqui, elas estão ficando com as folhinhas separadas, mas eu vou ter que deixar aqui porque eu não tenho onde colocar. O Max acabou de tomar banho e ele resolveu tomar o banho dele, ó. Parece que ele não gostou do shampoo. E deixa eu mostrar para vocês aqui a minha a minha Topsy Turve, que estava lá em cima, na prateleira de cima e que, ó, foi toda queimadinha, olha aqui, ó. Várias folhinhas queimadas pelo sol. Aí eu coloquei aqui, que fica, apanha menos sol, porque tem o TNT, como vocês já sabem, para apanhar um pouco de sombra, porque o sol quando sai, ele sai para lascar, gente. É muito, muito forte. Tanto que eu tirei as minhas PVNs de lá de cima também. Aqui até tinha uma equeveria polidones junto, morreu. Esturricou, gente. Aí aqui tinha essa mudinha aqui, é uma mudinha pequenininha da da Perle também. Não morreu, mas não tá muito legal. Aqui é uma mudinha da Sinocrassula, também não tá legal. Eu espero que agora, com o novo lugar, elas se recuperem. Tá vendo o efeito que ela faz assim, ó? Que ela começa a se fechar, se retrair, por causa de tanto sol que tava batendo nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui de cima da prateleira. Aí mais é cacto e talvez eu venha tirar o orelhinha de Shrek ali, né? A Gollum dali também. Aqui são... Ah, gente, não reparem a sujeira, tá? E aqui eu quero mostrar pra vocês as minhas equeveria morning light. Eu quero até postar esse vídeo no dia de Natal. Por quê? Por quê? Porque eu quero que essa equeveria aqui seja um simbolismo, um símbolo do meu carinho pra com vocês, os meus inscritos. Por quê? Por causa do nome dela. Equeveria morning light. Morning light significa luz da manhã. Então, eu achei muito legal pra postar no dia de hoje, que é Natal. Eu quero desejar pra todos vocês boas festas e que vocês tenham um novo ano, né? Não estamos ainda num novo ano, mas daqui uma semana já logo vamos estar em 2019. Então, eu quero muito agradecer a companhia de vocês que estiveram comigo nesse 2018 e que venham mais inscritos e que... E eu quero muito agradecer a todos vocês. Ok, pessoal? Muito, muito obrigada pela companhia. E aqui, gente, lembra? Quem acompanha o canal e quem não acompanha, deem uma olhada nos vídeos anteriores que eu mostrei essa eônio. Essa eônio aqui, ó, ela é um... Ela é uma eônio que deu flor. Logo depois da flor, ela deu uma muda. E aí, depois, eu resolvi não tirar a mudinha daqui. Eu deixei a mudinha. E aí, a planta-mãe morreu, tá só o cabinho. Aqui era a mudinha, ó, que deu muda novamente. E olha só, gente, que interessante. Como eu não destaquei a tempo, eu acabei deixando o caule que estava sustentando, dando nutrientes para a mudinha, acabou estimulando a mudinha a dar flor novamente, gente. Deixa eu mostrar bem de pertinho aqui, ó. Olha só, que interessante, né? Pode ver, ó. É o mesmo caule, ó. Não faz parte de nenhuma outra muda, ó. Tá vendo? E ela, o fato de eu ter deixado no caule a mudinha e não ter tirado, o caule estimulou a pequena mudinha a dar flor novamente. E eu ofereço essa florzinha para todos vocês. Boas festas, muita saúde e paz. E que a gente se encontre por aqui, por muitas e muitas vezes ainda. Ok? Um abração muito, muito especial, nesse dia muito, muito especial. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.